E aí, tá difícil? Tudo tão bom, né? É, uma delícia. Você já provou? Não, aqui é a primeira vez. Tem as provinhas? Vou pegar pra você uma provinha. Isso aqui é uma loucura. Eu vou pegar uma provinha aqui, viu? Essa provinha de que, Marilena? Isso daí é... A berinjela. Berinjela parmediana. Berinjela parmediana. Agora ela vai morrer do coração. Experimenta, põe no micro-ondas. Aqui tudo que você for comprar, você pode experimentar. Pode pôr no micro-ondas, tá ali? Depois que você já experimenta, você vai levar com certeza. Tá bom. É tudo tão gostoso. Leva. Obrigada. Você também que tá em casa, viu, gente? É uma delícia. O tempero da Marilena é bárbaro. Ela tem custos de culinária em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. A cozinha própria. Cozinha própria. Vocês devem estar vendo aí na cozinha. E olha as ideias. Olha só isso aqui. É um rocambole de carne recheada com mussarela bárbaro. Olha, bacon. Isso é recheio mesmo, é carne mesmo. É tudo feito com muito capricho. Cozinha caseira, tempero caseiro. Esse kit completo aqui são 11 porções. Cada um servindo muito bem as duas pessoas. Duas de R$34,00. Duas de R$34,00. Frango alcorre, caldo verde, frango noce, frango noce, creme de palmito. Gente, esse kit aqui, kit Casa do Congelado, são 20 pratos. Só pratos nobres, tá? São deliciosos. Servem muito bem as duas pessoas. Quanto? Duas de R$57,00. Duas de R$57,00. Pra aquela hora inesperada, você quer agradar e quer fazer bonito, tem que ter esse kit aqui dentro do freezer. E R$32,00. São vários salgadinhos, bem recheadinhos. Tudo muito gostoso. Tá ali, pôr o dele embaladinho pra você ver. Prontinho. Eu já provei de todos. É uma delícia. Esse aqui, olha, é o brinde. A cada R$60,00, no sábado e no domingo, você leva um presente, tá? Que seria um prato principal com acompanhamento. Você escolhe, não é isso? A cada R$60,00 de compra, você ganha um brinde. Porque se gastou R$180,00, são três brindes. Três brindes. A cada R$60,00... De segunda a sexta... Até às oito da noite. Sábado e domingo, até às cinco da tarde. Vem aqui, prove, leve ou telefone. Estamos na Rebouças, 2838, telefone 870-0105. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. E tem estacionamento. É Casa do Congelado, com o seu marido... Jamar de paixão. Vem.